Olá, eu sou Joel Teixeira e coloco minha voz à disposição do seu produto. Procura o melhor lugar para fazer suas compras. Ir ao cinema, se deliciar com a melhor praça de alimentação de São Paulo. Se encantar com os games mais descolados do mundo. Patinar, se vestir e calçar da forma que quiser. Então venha para o Shopping Center Norte. Shopping Center Norte, o mundo te espera. O mundo te espera. Shopping Center Norte, atravessa Casal Boa, no 120 Vila Guilherme, São Paulo. Rainbow, Comunicação Visual e Tupineus apresentam Uma balada inesquecível, de uma maneira que você nunca viu. Até que a lua vire Skol! Até que a lua vire Skol! Dia 17 de abril em Itaú Sul. Do Bom do Brasil, ser a mais dinâmica companhia científica. Criando soluções sustentáveis e essenciais para uma vida melhor, mais segura e saudável para todos, em todos os lugares. Dupont, The Miracle of Science. A Sky HD TV invadiu a realidade. Ligue 4004-1111, assine os combos da Sky e tenha a melhor programação na sua casa. Sky HD TV, é isso. Oi, meu nome é Marcelo. Estava ali olhando para você e descobri que você é a mulher da minha vida. Mas como? Você nem me conhece, nem sabe o meu nome. Eu nunca te vi na vida. Gata, o amor é assim mesmo, imprevisível. E a química já bateu, eu sinto isso. E você também, eu posso ver isso nos seus olhos. Prazer, Marcelo. Meu nome é Diana. Antes, eu estava sozinha. Mas você acaba de preencher o que faltava na minha vida. Me dá um beijo. Todo namoro já teve um começo. E agora é hora de provar que sua cara metade faz parte de sua vida. Escolha um presente que é a cara de seu amor. DJ Fabiano Mix Fabiano Mix Fabiano Mix Obrigado por ter ouvido. Seja bem-vindo.